Ciência no rádio, fenômenos no ar, MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional. Bom, aí você estudou na escola os planetas do sistema solar e agora vai ter que rever seus conceitos. Claro, porque a ciência está sempre fazendo novas descobertas. Existe mesmo esse tal novo planeta, quer dizer, ou pelo menos planeta descoberto agora do sistema solar? Porque ele já estava lá. E vamos falar sobre essa descoberta. Rodney Gomes é astrônomo do Observatório Nacional e fala com a gente. Professor Rodney Gomes, muito obrigado pela gentileza e bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Pois é, como é que se dá esse processo de descoberta de um novo planeta? Como é que é a metodologia para se chegar a esse resultado? É, esse planeta, que por enquanto é um planeta suposto, não tem nada ainda, ainda não foi descoberto observacionalmente, né? Em virtude da dificuldade de descobri-lo por observação, ele está longe e o brilho dele seria muito fraco, visto por nós aqui, né? Então, vai se procurar sinais da existência dele, através da perturbação gravitacional dele em outros objetos do sistema solar. Principalmente os objetos que estão mais longe, que são chamados de objetos planeturianos. O que acontece, em relação particularmente a um artigo que saiu há pouco tempo, é que alguns desses objetos estão tendo as órbitas, de certa forma, alinhadas. E esse alinhamento das órbitas não pode ser casual, então tem que ter uma explicação. A melhor explicação seria um planeta extra no nosso sistema solar, que ainda não foi descoberto. É mais ou menos por aí. Ah, tá. Então, quer dizer, o que existem são fortes indícios, seria isso? É, o forte de evidência, mas não se pode dizer que o planeta foi descoberto. E ainda não, para ser descobrido, precisa... Existe uma observação real do planeta, né? Isso não aconteceu. Trabalhando com a hipótese de que realmente ele exista, que é a hipótese do momento mais provável, né? E cientistas trabalham com as hipóteses e com as evidências para que essas hipóteses se transformem em descobertas científicas já concretas, consolidadas. Trabalhando com essa hipótese, por que, num primeiro momento, é mais difícil identificar um suposto planeta como esse? É, na verdade, é como eu falei, esse planeta está muito longe, ele deve ter um brilho muito fraco. Essa é uma questão que, relativa a observadores, eu sou teórico, mas dá para saber mais ou menos isso. O fato de estar muito longe é muito fraco. Na verdade, existem milhões e milhões de objetos nessa categoria, né? Você, a princípio, um objeto desse se confundiria com uma estrela, né? Com uma estrela, né? Então, tem que haver uma varredura de observação muito grande no céu, porque, na verdade, não está identificada onde é que esse planeta está para você apontar os telescópios e achar. Aliás, ele passa uma certa região do céu que ainda assim é muito grande, né? Então, tem que haver uma varredura dessa região do céu e em tempos diferentes, porque até que ele não seja confundido com uma estrela, ele vai ter que se deslocar daquela região que estava lá um tempo para outra região que estava em outro tempo. Então, esse é um trabalho observacional de grande monte, né? Então, não se encontra assim tão facilmente. As órbitas dos planetas, ao contrário do que alguns podem imaginar, elas não são exatamente, digamos assim, circulares em torno do Sol. Elas têm uma oscilação, elas não fazem essa curva perfeita que muitos imaginam, não é isso? Isso, a princípio, as órbitas, elas são elípticas, né? Isso foi o Klepper que descobriu isso, lá pelos ídolos do século XVI e XVII, né? Então, a princípio são elípticas, não são circulares. O círculo é uma elipse específica, né? Mas isso seria, seria uma elipse se fosse só dois corpos, por exemplo, uma estreira e um planeta ao redor. O fato de existirem outros planetas, né, faz com que essa elipse também assine, né? Então, não é nem uma elipse exata, não, é uma elipse perturbada. Quer dizer, como se fosse um monte de uma linha, mas, na verdade, com várias oscilações em torno dessa linha circular, que seria elipse, né? Então, é mais ou menos isso, ela está dedicada ao planeta, inclusive desse aí, que está para ser descoberto. Qual o nível de interferência eletromagnética, de campo magnético também, que um planeta tem sobre o outro? Ou seja, vamos trabalhar aqui com uma hipótese, professor Rodney, bem ligada aos filmes de ficção científica, né? Mas é mais para que o nosso ouvinte possa perceber essa interferência de um no outro. Uma hipótese, como aparece em filmes de ficção, de um planeta, um dos nossos planetas vizinhos aqui do Sistema Solar, ser atacado e alguém destruir um planeta inteiro. Ele explode e deixa de existir. E essa inexistência desse planeta afetaria campo eletromagnético, afetaria a elipse ou o movimento de outros planetas do Sistema Solar? É, eu falaria de campo gravitacional, né? Se você, de repente, desligasse, de alguma forma, um planeta, um sistema solar, a órfita de cada um, outro, modificaria, certamente, né? Quanto maior o planeta, se você desligasse o Júpiter, assim, de repente, afetaria mais. Se você desligar o Mercúrio, vai afetar menos, mas vai certamente mudar. Mas isso é quase que uma hipótese matemática, né? Você não pode sumir com o planeta, assim, de uma hora para a outra, né? Claro. Não, e era mais para que esse exemplo bem hipotético e bem, digamos assim, baseado em filmes de ficção, contribuísse para o entendimento de que as coisas, né, assim como nós falamos de biodiversidade, de equilíbrio gerado pela biodiversidade dentro do nosso planeta, as coisas no plano espacial também se complementam ao ponto de que uma faz falta a outra. É, 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 não existe órbita certinha de Marte se não for Vênus, de Vênus se não for Saturno. É, uma interfere na outra, uma ajuda a outra, não é isso? Professor? É, sumiu aí o contato com o professor Rodney. É, algum probleminha aí na linha telefônica? É, 2117-6922. É o telefone para você participar com a gente. É interessante essa viagem que estamos fazendo aí pelos planetas, quer dizer, um planeta, a órbita elíptica de um planeta interfere no outro. Então, você que alguma vez viu num filme de ficção, né, Guerra nas Estrelas e coisas, ah, destruíram um planeta. O sistema, né, que é de órbita numa determinada estrela, no nosso caso é em torno do Sol, o sistema envolvido, ele todo recebe a interferência deste planeta. Então, se um planeta deixasse de existir, todos os demais sofreriam essa interferência. Professor Rodney, está me ouvindo? Valeu, estou ouvindo. Ótimo, ótimo. Não, foi um pequeno probleminha na linha telefônica, sem grandes consequências. Professor Rodney, queria, para terminar, que o senhor falasse um pouquinho sobre essa polêmica envolvendo o planeta, ou não é mais planeta e tal, envolvendo o Plutão. Quer dizer, como é que fica isso? Quais são os critérios estabelecidos para isso? Alô, é... É, quanto a Plutão, ele deixou de ser planeta por uma questão de nomenclatura, né? É... A princípio, o planeta tem que obedecer certas regras. A regra da esfericidade, ele tem que ser grande o suficiente para que a alta gravitação dele promova uma esfericidade dos corpos e também a regra de... é... de esvaziamento de corpos em torno da sua órbita. Quer dizer, ele tem que ser grande o suficiente também para, em torno dessa órbita, ser uma região limpa de objetos, porque a gravitação dele vai ser suficientemente grande para espalhar todos esses objetos, né? Então, Plutão não obedece a regra número dois, então ele foi destituído da questão do seu planeta. Outra questão é que Plutão, na verdade, ele é muito parecido com muitos outros objetos que a gente chama de planetunianos, né? Então, existiria uma gama enorme de planetas junto com Plutão, né? Então, e eles teriam a mesma origem, que seria um disco de planetas mais primordial. E tanto Plutão quanto Ares e outros planetunianos estariam nesse disco, tá? E os planetas não, os planetas já teriam sido pré-formados. Inclusive, esse suposto planeta, ele deveria ter vindo desse conjunto de planetas pré-formados quando existiam os planetas e esse disco de pequenos corpos, que se chamava Palintesimais, vieram formar os planetunianos de hoje. Tá claríssimo, professor. Professor Rodney Gomes, muito obrigado, astrônomo do Observatório Nacional, pela entrevista, pela conversa aqui no quadro Ciência no Rádio, que já virou um costume dos cariocas aqui, nas quartas-feiras, por volta das 9 e 10 da manhã, acompanhar esse quadro com a gente. Um grande abraço para o senhor, tá? Eu que agradeço por ter a sua disposição. Nós conversamos com o professor Rodney Gomes, aqui neste quadro, e falou aí sobre a hipótese bastante provável realmente existir um novo planeta no Sistema Solar, como que a existência de um planeta interfere no outro, portanto, se um deixasse de existir, todo o Sistema Solar receberia interferências e algumas gravíssimas, e também discutiu essa velha questão aí, já se tornou velha questão, de por que Plutão perdeu a classificação como planeta. Falou com a gente, professor Rodney, no quadro que é uma parceria oficial da Rádio MEC-AM com o Observatório Nacional. Ciência no Rádio. Fenômenos no Ar. A Rádio MEC-AM com o Observatório Nacional. a Rádio MEC-AM com o Observatório Nacional.